Deixe a paz ser sua identidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5 horas e 9 Derramarei minha bênção sobre todos os que usam suas vidas para fazer a paz. A paz perfeita reside em mim, mas deve ser levada por você. Você deve aprender a pegar a paz perfeita que ofereço e carregá-la para o seu mundo conturbado. Eu sou o autor e originador da paz divina perfeita que encontra descanso para a alma. Eu lhe darei este presente sagrado como oferta às nações. Cada pessoa que você tocar com o meu amor e paz levará a minha paz em seus corações. Cada indivíduo com quem você fala gentilmente terá a paz nascida em suas vidas sombrias. Sua amorosa bondade irá marcá-lo como um dos meus próprios filhos e um pacificador por direito próprio. Não hesite em realizar atos aleatórios de paz em sua comunidade. Ouça, meu sagrado coração, a paz que você faz hoje ajudará a mudar o mundo amanhã.